...a Rousseff para importar não 6 mil médicos, mas 100 mil ativistas da ideologia cubana. Experiência que no passado não deu certo aqui, desagou no 31 de março de 1964. Esses 6 mil médicos são regiamente remunerados, é um serviço vendido pela família Castro, uma experiência mal sucedida já na Venezuela. E na verdade, presidente, cada grupo desses médicos são 6 mil, são 4 em cada equipe. 1.500 municípios que têm células comunistas no nosso país para difundir a ideologia cubana no nosso país. O PT não adora o povo não querendo trazer médicos para cá. Adora sim o regime cubano, fascista e comunista daquela ilha. Inclusive, concedeu para a família Castro ultimamente 1 bilhão de reais e o ministro Pimentel, com certeza, com certeza, uma parte de pagamento desse médico que vem para cá impor, que precisa estimular a ideologia cubana. Não com certeza, não com certeza, não com certeza, não com certeza. Não com certeza, não com certeza. Vamos ter uma coerência! Vamos ter uma coerência! Babacas no sistema! Babacas no sistema! Babacete no sistema! Babacete no sistema!